Em Minas Gerais, subiu para 19 casos notificados, 17 homens e duas mulheres. 15 pessoas estão internadas em estado grave. E das quatro mortes, uma já foi confirmada como intoxicação por dietileno glicol. As outras três ainda são investigadas. A intoxicação por dietileno glicol começa com dores no abdômen, náuseas e vômitos. Rapidamente, a substância é metabolizada no fígado e se transforma em um ácido extremamente tóxico. Esse ácido vai destruir as células dos rins e provocar uma insuficiência renal. Em seguida, ataca as células nervosas e provoca problemas neurológicos que afetam o rosto, a visão e a parte motora. A fase renal é a do meio, a segunda fase. A maioria dos pacientes precisam de hemodiálise, mas pelo menos existe algo a fazer. A fase neurológica, a gente não tem o que fazer. É importante que todo o tratamento seja feito o mais precoce possível. A fase neurológica, a gente não tem o que fazer.